Eu sou o Nuno Ribeiro da Instinct e trago-lhe as notícias das empresas que lideram a nova economia. Deixas mais recentes inovações e movimentos estratégicos da Tesla, Amazon e NVIDIA. Chegou finalmente a Portugal a bateria da Tesla que permite armazenar energia para garantir total sustentabilidade energética doméstica. A Powerwall armazena energia captada através de painéis solares e permite monitorizar remotamente, na aplicação da Tesla, a gestão do armazenamento da energia. Em 2022, a Amazon ultrapassou pela primeira vez a FedEx e a UPS e tornou-se a maior empresa de distribuição de encomendas nos Estados Unidos. Este ano, prepara-se para consolidar esta posição. A Amazon espera terminar o ano 2023 com perto de 6 mil milhões de encomendas entregues, o que representa um crescimento de 13% no ano. Ao passar de cliente a concorrente da FedEx e da UPS, a Amazon não depende destes serviços e pode controlar melhor os tempos das suas entregas e que é uma enorme vantagem competitiva. As receitas da empresa de desenvolvimento de chips NVIDIA triplicaram para 18 mil milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano, ou seja, mais 206% do que no mesmo trimestre do ano passado e mais 34% do que no segundo trimestre deste ano. Os resultados são justificados pelo forte crescimento da procura por chips à medida que acelera a corrida da inteligência artificial generativa. Super Toast by Instinct Super Toast by Instinct Super Toast by Instinct Super Toast by Instinct